oi galerinha estava no dentista e agora eu já saí estamos na estrada para voltar para Guajeru para quem não sabe eu moro em Guajeru quem quiser saber já sabe eu acho que vocês não estão entendendo nada né eu acho que vocês não estão entendendo nada para quem não sabe eu tô saindo do dentista agora eu tô na estrada em caminho para minha casa que no caso é Guajeru e depois de Guajeru vou para minha casa da minha casa eu vou leitar e pronto e vou brincar pronto meu pai tá aqui junto comigo Galerinha eu cheguei em Guajeru e já tô saindo daqui da estrada entrei na cidade agora Ave Maria ela me fez esse freio do carro ali na frente tem uma casa doida cheia de bandeira do Brasil não sei porquê já acabou a copa e não tirou ali na frente já um caminho para minha casa uma placa de não sei quantos médiaturas não senti e logo ali na frente é a minha casa olha um parque um parque aqui ó para vocês um parque um parque uma passa e um parque lá para frente tem uma construção na mesa construção a secretaria de educação e aqui tem aqui na frente tem um almoxarifato e ali na placa só tem uma placa mesmo aqui ó e aqui já é a estrada para minha casa avenida que nem sei se é uma avenida mas já tô falando que é uma avenida é uma avenida vai é uma avenida aqui é a casa da minha avó é essa verde aqui a minha ali na frente aquele amarelo ali é no meu tio vai essa lilás aqui é a minha né para quem não sabe ninguém sabe aqui não sabe aqui aqui é a casa do meu tio e aqui a minha casa Taau